Português, já perceberam, eu aqui há uns anos juntei uma unha STD com uma unidade de investigação do técnico para um grupo chamado KDB que por acaso este ano foi escrito em relação para todos os cortes orçamentais da FCP e fiz na altura uma investigação uma qualificação muito focada na Semantic Web. Portanto, penso que aí tenho alguma qualificação para falar sobre o assunto. E se quiserem os conteúdos da talk de hoje, que estão disponíveis no GitHub, pmrave-semware, que têm lá o PDF da apresentação, e têm lá também o script SQL com os queries que nós vamos hoje experimentar. Eu vou fazer talk, atenção, isto não é uma talk muito entusiasmante, isto não é nada do género, vamos fazer código e vai ser muito agível, vamos ver coisas no ecrã, fazer imedições, etc. Portanto, estamos a falar de informação, de conhecimento, estamos a falar propriamente de aplicações muito animadas ou muito integradas. E eu vou fazer talk, assumindo que vocês não sabem mesmo nada sobre o tutorial da Semantic Web, não é que é isto. Portanto, e também vou pedir desculpa, porque hoje tive um diáter e falho, já vou ter preparado melhor a apresentação. Portanto, eu vou ler também um bocado dos slides, conheço alguns de ródulos lá para o fim, e talvez não tenha tempo para preparar. Portanto, falando sobre a Web. A Web é importante perceber que não é a Internet. São duas coisas distintas. A Internet é uma infraestrutura de comunicações. A Web foi um conjunto de coisas que o Tim Berners-Lee criou quando estava no CERN. Ele andava muito frustrado porque as pessoas tinham sistemas diferentes, tecnologias diferentes e ele queria que toda a gente partilhasse os mesmos documentos. Então, muitas pessoas a usarem Linux, outras a usarem Excel, outras a usarem Linux, etc. Portanto, ninguém conseguia partilhar formatos para ninguém. Então, ele, na altura, criou o HTTP e o HTML. Portanto, a Web, basicamente, é isto. Ele está a ser com os seus pressupostos. Isto foi criado em 1991. Portanto, já tem uns quantos anos. A Web 2.0 foi quando nós começámos a ter a Web Dinâmica. Ou seja, os utilizadores começaram a participar em fóruns. Através em conteúdos. Tecnologias associadas à Web Dinâmica são o JavaScript, o AJAX, o XAML, o JSON, todas estas coisas que... Vocês, em vez de hoje, trabalham em aplicações com a Web, com certeza, que fizemos esta coisa. E terminologia associada à Web 2.0, que são extra-rich Internet Applications, lembro-me da Architecture, etc. Agora, quando falamos da Web Semântica, temos de tentar perceber porquê. Porquê é que se pensou numa Web Semântica? Quando aí está o problema. Mas eu, antes de falar do porquê da Web Semântica, tenho de fazer-vos esta pergunta aqui. Tipicamente, para quem trabalha em sistemas de informação, deveria saber bem a diferença entre estas três coisas. E quando nós falamos de dados, informação e conhecimento, são literalmente coisas diferentes. As pessoas tendem a usar a mesma coisa intermutavelmente, mas não é a mesma coisa. Ok? Então, se eu vos perguntar, o que é que é isto? Alguém quer arriscar? Pronto, é um número exato, está certo? É um número. Mas o que é que representa este número? Sim. Então, se eu vos ler mais este pedaço de contexto? Uma coordenada? Uma coordenada? Pronto, diretamente, ou seja. Rejo mais um bocado de contexto, e já sabem que isto é uma coordenada, como aqui tudo, curiosamente. É a coordenada aqui da porta norte. Então, o que é que nós concluímos sobre dados? Os dados são completamente inúteis, sem contexto. Inúteis. E depois isto tem diferentes tipos. Podem ser textos, podem ser números, podem ser imagens, som, ou até. Então, o que é que é informação? Informação é o primeiro elemento que nos permite tomar uma decisão. E esta é uma visão muito pessoal sobre o assunto. Portanto, vocês vão encontrar esta pirâmide em muitos sítios. Vai haver gente, vai curiosamente colocar ainda mais uma layer no ponto da pirâmide, que é a wisdom, a sabedoria. Eu não gosto de chegar a tanto. Mas, para mim, estas são as três coisas fundamentais a fazer sobre esta pirâmide. Dados são apenas simples. Fechos, números, imagens, não interessa. Nós não conseguimos saber exatamente o que é que aquilo é e o que aquilo representa, se não tivermos mais contexto. A informação dá-nos, tipicamente, as respostas a estas perguntas. Querem, onde, como, quando, etc. Quando nós passamos a controlar melhor o conjunto de informação associada a um domínio de conhecimento, por exemplo, biologia, etc., já conseguimos descrever processos e conseguimos saber as causas. Portanto, tipicamente, respondemos ao porquê, ou como, aliás, ao público e ao público. Então, ok, a semantificação está relacionada com isto. Vamos ver-nos porquê. Nós só evoluímos, enquanto espécie, quando sabemos determinar, quando conseguimos descobrir ou inferir mais conhecimento a partir de tudo o que já temos. Todo o conhecimento já temos, pérdida, uma entretia, que seja informação, dados, etc., tudo combinado, nós podemos inferir no conhecimento. E esta parte da inferência é fundamental. Porque a semantic web, todas elas eram diferentes. Já alguém ouviu falar de LinkedIn Data? Não? LinkedIn Data está intrinsecamente relacionada com a semantic web. permite que os dados tenham contexto de ultimo, ou seja, não é necessariamente ter só um valor isolado, como não é necessariamente o que ele representa. E a forma atómica de LinkedIn Data é uma afirmação. LinkedIn Data não deve ser confundida com o Open Data, porque o Open Data está associado a um movimento, tipicamente diz respeito a governos e instituições de investigação, para tornarem os seus dados públicos. Porque os dados dos governos ou das instituições de investigação são financiados com fundos públicos, tipicamente os dados que é disponíveis ao público em geral. O Open Data tem a ver com isso. E é outra coisa que vão, tipicamente, encontrar quando fazem alguma pesquisa sobre semantic web. A estrutura de um statement é esta, ou seja, sobre três partes, por isso é que é conhecido também como triplo. Temos um sujeito, que tipicamente é uma instância ou uma classe, uma instância da classe ou uma classe. Temos um predicado, que tipicamente é uma propriedade, e chama-se predicado porque nós descrevemos essa propriedade como sendo um verbo. E temos um objeto. Um objeto pode ser novamente uma classe ou uma instância, ou pode ser um literal. Em literal, vocês já conhecem o do XMA. O literal do XMA pode ser texto, metais, números, etc. Associado também ao Open Data Movement, e que depois vai combinar a Open Data, vocês vão ouvir falar muito de um sistema de classificação em cinco estrelas. Isto porque a semática web nunca vai conseguir existir se não houver dados na web partilhados e interligados. Então criaram esse sistema de classificação de cinco estrelas, e isto é relativamente recente. Deve ter sido, foi uma ideia que penso surgiu já em 2011, ou coisa assim, mas era. Isso não falha nada. Então, essencialmente, nós temos um sistema de classificação em uma estrela, é só quando as instituições liberam os dados para a web. Pode ser em qualquer formato, desde que seja numa licença aberta. Temos duas estrelas, quando o formato tem de ser uma extinguida, ou seja, texto, algo assim. Passamos a ter três estrelas, quando estão publicados no formato não proprietário, ou seja, desde que não seja Excel ou outros formatos. Excel é formato proprietário, mas aberto. Um novo. Um novo. Exato. Infelizmente foi adaptado na... XLS já não é. Pronto. Mas mesmo a compatibilidade dos últimos XLS... Pois, mas o facto é que o gabinetismo adaptou-lhe isso. E nós estamos a favor, eu percebo. Mas há ali umas incongruências mesmo. Eu dei o exemplo do Excel. Estou a falar de XLS, formados mais antigos, ou formados proprietários, ESPIs, ou outras coisas. Quatro estrelas. Se estes dados forem publicados utilizando os estándares A2, A3C, o GML e outros formatos de seleção. E, finalmente, sem construir outros, se ligarem os dados a outros dados no web. E aqui é que passamos a ter uma questão. Só aqui, aqui, a questão. Ora, a Cinematico Web é constituída por um conjunto tecnologias. Notam aqui todas. Se forem procurar na Wikipédia, se fosse embora mesmo própria, ainda vão encontrar mais umas três temadas possíveis. Mas eu penso que as fundamentais para já são estas, e eu penso que já faço uma semana para as próximas. Obviamente, todos os dados na web são recursos. Tal para quem já trabalhou com APIs REST, ou quem já teve que estudar a arquitetura REST, sabe perfeitamente que o recurso deve ser sempre identificado com um ERA. Temos o carácter certo, que é para permitir, caracteres asiáticos ou qualquer outra coisa que possa descrever os dados. Temos nesses spaces e estima, que já são uma coisa típica do XNL, que é para permitir dar-nos contextos diferentes ao mesmo tipo de dados. Nós percebemos que, se eu falar de um banco, posso estar a falar de uma pessoa imobiliária ou de uma instituição financeira. Então, posso criar modelos, ou mesmo spaces diferentes para descrever, numa coisa que tem exatamente a mesma. Temos o RDF, que é essencialmente o Interpreter. Portanto, é um modelo que permite, que permite descrever os dados através do SPECT. Este SPECT em formatos de seleção, o próprio RDF XNL, que vos vou mostrar mais à frente. Temos RDF S e aqui é SKIM. Temos um SKIM em cima da RDF onde temos de definir classes e herança, essencialmente. Temos OL, que significa Web Ontology Language, que é para construir ontologias já bastante evoluídas. Portanto, muito mais do que o que nós temos no nível de dados tipicamente relacional. As ontologias vão além disso. Eu vou dar alguns exemplos. Temos uma linguagem de interrogação, que é o SPAC. E a parte de assinatura digital, em alguns sitos vocês vão encontrar a Lei Cripto, que essencialmente tem a ver com a garantia das fontes dos dados e das ontologias. Se eu quiser confiar só em algumas fontes dos dados, poder fazer essa filtragem na Web. Portanto, existem outras camadas. As outras camadas, mais assim, são a de lógica e a de prova. Ou seja, vão haver umas peças de software chamadas Rigners, que pegam nas ontologias e nos dados e inferem o conhecimento. Mas, se eu quiser filtrar, portanto, se houver uma série de pessoas a dizer um conjunto de coisas absurdas na Web, eu posso não querer confiar nessas pessoas. E então, defino um conjunto de fontes nas quais eu confio e posso fazer interesse sobre essas pessoas. E a digital signature layer é aquela que permite exatamente isso. Permite, vão me dar o tipo de análise conforme a fontes. Portanto, agora, entrando um bocadinho mais na parte tecnológica, eu vou dar aqui um exemplo, uma analogia, pronto, grosso modo, para quem já vem do mundo relacional, penso que toda a gente aqui já trabalhou com base das solucionais. E eu vou tentar mapear isto num base das solucionais. Portanto, eu tento, o que eu vos vou dizer é que, essencialmente, se eu fizer um RDF, se eu fizer um formato de seleção RDF e XM, eu vou começar aqui, vou fazer uma afirmação, e é essencialmente equivalente a uma tabela. Porquê? Porque o nome da tabela é o sujeito, cada um dos campos dessa tabela é um predicado, portanto, eu estou a dizer que eu vou perceber lá, e cada um dos valores, para cada campo dessa tabela, para cada registro, é um objecto. Temos vários formatos de seleção, portanto, mtript, jsonld, rdf e dml. Vocês estão aqui no rdf e dml. E agora eu vou perceber isto. Se vocês pararem, no início eu estou a prefixar um determinado green space. Isto é só um prefixo. E aqui eu estou a descrever o meu sujeito. Isto é um álbum do artista. Portanto, o about, aquilo ali é o r do álbum. E depois com o mesmo prefixo eu digo que tenho um título. Este é o título do álbum. Este é o artista. E este é o ano em que ele foi lançado. Portanto, por exceção é que temos o sujeito aqui, é esta linha. E isto é um exemplo do predicado. É óbvio que isto são tudo predicados. Estes três. Portanto, este é um exemplo. Portanto, o year é um predicate, e um 2000 igual é o objeto. rdf s. Portanto, o rdf s. Imaginem que agora tem um schema mesmo. E eles têm só uma tabela e começam a definir tabelas. e relacionam essas tabelas entre si. Agora, a questão é que em rdf s nós só conseguimos construir uma coisa, que é taxonomias. Ou seja, só conseguimos criar hierarquias. Eu posso fazer uma classe, e depois posso fazer subclasses, dessas classes, etc. Portanto, os termos que passam a ser conhecidos são criados. Pensa ao que neste tipo de schema não existem trilhas, não existem concentrantes. Aliás, em toda a web semântica, mesmo de ser inotologias, nunca há concentrantes nos valores. Se algum de vocês algum dia tiver que trabalhar com ontologias de fundas em all, vão encontrar primitivas do género max cardinality restriction, ou algo do género, mas aquilo não está a restringir o valor que vão colocar na instância. Aquilo vai a determinar a indiferencia que eu vou fazer com aquele valor. Mas isso é um schema validator. Os típicos que a Malta utiliza, de outra maneira, mas os xsds, quando se eu repetir, são um schema validator. Quantas ocorrências é que podem existir? Qual é o valor que pode existir? Ou seja, quando estás a valorar um schema. Não há conceito, mas há um schema. Mas eu espero... Mas ali o conceito ainda é diferente. Tu nem sequer estás a validar um schema necessariamente. Tu defines um schema para permitir um treinado tipo de inferência. Tu queres chegar a uma conclusão. Dando um exemplo. Imagina que eu defino a classe monogamia. Qualquer coisa para ser uma classe monogamia tem de ser uma pessoa que tem uma única, exclusiva relação com outra pessoa de casamento, a relação dedicada a casamento, mas com uma única pessoa. Ou seja, a cardinalidade máxima é única. Então, se eu tiver lá alguém que só tenha tido toda a sua vida uma relação de casamento com outra pessoa, eu posso inferir que é monogamia. Mas eu não estou a restringir os dados. Eu posso lá ter pessoas com milhões de... Não, os dados não. Portanto, o schema validator não restringe a nada. Só que você não está a acordo com os nossos. Mas é importante. Quando tu fazes um schema validator, quer dizer que eu não aceito instâncias dos dados. Ou seja, eu posso, por exemplo, um CEPA. Formato CEPA. Tem um N com o XSD. E eu crio uma seriação de formato CEPA. Se por acaso violarem aquele XSD, eles não aceitam. Mas não preciso formato CEPA. Esse que acabaste de dizer. Neste caso, seria uma pessoa. Depois devia ter uma desire relation. Depois devia ter a experiência das pessoas em si. Se tivessem duas ocorrências neste relation, por exemplo. Já não passaria em um schema. Porque tinhas... O máximo de repetições só podia ser uma. Mas não há estabilização. Não há validação mesmo. Tu não estás a tentar aceitar um XML baseado num XSD. Não é a mesma coisa. Tu simplesmente estás a determinar regras para inferir os novos dados. Ok? É só isso. Ah, percebo. Ok? Não estás a restringir nada. É mais uma transformação do que em si uma... É só de uma regra. É uma regra de inferência. Ok? É para adquirir novos dados. Eu utilizo os dados que estão aqui. Ou seja, se eu só tiver uma... O que estás a dizer é? Eu não aceito só um mundo. Estás a dizer é? Se eu só tiver uma, eu não posso assumir que este plano é monogâmico. Ou seja, relation type monogâmico. Exatamente. Ou seja, posso transformar para outro dado. É isso mesmo. A semântica web é toda baseada à indiferença. Toda. Elas não restringem dados. Achas. A assunção existente na semântica web é a roupa do world assumption. É. Nós somos uns ignorantes e vamos assumir que não temos dados sobretudo. À medida que os dados vão chegando, há umas pessoas muito iluminadas que constroem umas oncologias e dizem que se houver esta regra, então nós podemos concluir isto. E é só isso que andamos a dizer. Pronto. Isto é o que eu já tinha dito, mas já agora repeti. RDFS só permite criar taxonomias. Ou seja, eu tenho uma classe. Posso dizer que tenho subclasses. As propriedades são declaradas como coisas stand-alone. Tipo, first class se avisa na semântica web. Da primeira versão do all, era determinado que uma propriedade flutuante, ou seja, uma propriedade não fosse agarrada a nenhuma classe, era pertencente a uma coisa chamada all thing. Ou seja, que é que pertence a tudo. E depois há coisas que não fazem sentido. E eu já vou, eu vou mais um exemplo assim. As propriedades também podem ter subpropriedades. As propriedades têm minhas. Ou seja, eu vou dizer que esta propriedade pertence a uma classe. Pode ter um range, que é um data type. Ou então pode ser outro objeto. Ou seja, eu vou dizer assim. Uma pessoa tem uma propriedade chamada idade. E o range da idade é um data. Isto é um exemplo de um triplo para determinar como é que eu poderia construir uma pequena taxonomia em RTFS. Temos aqui um exemplo. Isto agora é um formato de seleção chamado E3. Eu considero esta forma mais legítima. Neste sentido de pôr-se. Só para se solta a verem se pertence a esta ou a outra. Isto é bem legal. Então basicamente eu dou aqui um conjunto de perfis. Que é para conseguir certificar a minha escrita. E eu digo que um animal é do tipo classe. Um cão é uma sub-classe de animal. Uma pessoa é uma sub-classe de animal. E a propriedade has-child vai ter como range qualquer animal. Ou seja, o contradomínio da relação. Ou seja, aquilo que nós chamamos de objeto. Portanto, o que está do lado direito, ao ponto de um estudo, é um animal. Mas o que está do lado esquerdo também é. Ou seja, basicamente é uma relação de um ramo. Um método profissional. Mas depois eu defino uma sub-propriedade que é has-sun. E que tem de ser sub-propriedade do res-child. E determino que max é um botão. Aqui estou a criar uma instância. Quando eu uso a max a-of. Able a-person. Adam a-person. Has-sun a-able. Ou seja, eu se fosse... Vou ligar isto em termos de validar. Se eu fosse inferir alguma coisa. Eu conseguiria determinar o Adam. Atenção isto aqui. Quando eu tenho um ponto e vírgula. Quer dizer que estou a fazer outro statement. Em que o sujeito é exatamente o mesmo que ele tem sido. Então aqui. É Abel. É filho de Adam. Portanto, quer dizer que Adam é um outro statement. Pois a semântica é interessante. Porque tu acabas todas as todas. Quando terminas o max a emoção, pôs um ponto. Fica-me com o ponto. Sim. Se eu tivesse um ponto e vírgula que és diferente. Ah, não. Não é. Depois deve ser um outro. Claro. Aqui faz a mesma questão. Eu ponho um ponto e vírgula. E aqui é como se tivesse um... Exato. E quando eu ponho um ponto, isto é um i. Eu quero concatenar este statement com outro. Mas vou ter que usar um sujeito diferente. Então é um ponto. Desculpa. Só porque estou a perceber. Isto é a forma de que tu representares um objeto. Não é. Ou seja, é uma das formas de JSON. É uma outra forma de representar um objeto. É. Isto é um formato de sediação. Mas em particular para definir, podes definir não só statement, mas também podes definir qualquer coisa como um marcado sumido. Ou seja, podes definir objetos e relações entre esses objetos. É. É. É que a partir daqui são instâncias. Ok? E aqui são classes. Na verdade isto são objetos. E isto aqui são classes. Tipos que eu queria dar-lhes dessas classes. Então, desculpa-te só. O que é que tu podes fazer com esses objetos? Essencialmente podes construir ontologias. Este é o primeiro passo. Ok? E definir regras de referência sobre esses objetos. Sobre essas classes. Ok? Se calhar ainda nós definimos classes de objetos. Sim. Classes são... Sim, sim. Classes de objeto são instâncias. Exato. Nessas classes. Ora, vou continuar. Eu estou a perseguir a... Eu estou a seguir a pilha da semântico-ec que eu vos mostrei à pouco. Então, o all, que é o e-vontology language, vai estender o vocabulário da RFS e eu, a partir daqui, consigo não só também definir classes, como já pedia, mas consigo definir propriedades entre essas classes. E depois aqui começa com regras que, tipicamente, nós vemos na matemática. Propriedade funcional. Quer dizer que se duas... Duas instâncias da mesma classe tiverem uma propriedade funcional entre elas, então é a mesma instância. Um exemplo. Barack Obama é Presidente dos Estados Unidos. Ou também pode haver alguém a dizer que ele é... Eu posso ter uma pessoa, posso ter uma instância de uma pessoa chamada Barack Obama. Ok? E alguém diz que, numa propriedade funcional, que ser Presidente dos Estados Unidos ou ser Barack Obama é a mesma coisa. Então, esta propriedade permite isso. Permite determinar que Presidente dos Estados Unidos, se alguém disser só Presidente dos Estados Unidos, eu consigo referir Barack Obama ou vice-versa. Ou se alguém disser Barack Obama e conseguir referir Presidente dos Estados Unidos. É a mesma coisa. Propriedade transitiva, que eu acho que já sabem o que é. Se A está relacionado com B e B está relacionado com C, então A está relacionado com C. E propriedade simétrica. Tipo, isto, tipicamente, é um caso que nós temos no casamento. O casamento é, se eu estou casado com uma pessoa, aquela pessoa está casada comigo. Portanto, é só para podermos dizer que a relação é simétrica. Depois, existem classes e equivalentes. Isto é muito importante para fazer a ligação de dados entre ontologias diferentes. Eu sei que isto é um bocado pesado, mas eu vou dar uma parte mais prática sobre aquilo que eu considero ser a parte mais interessante da semântica. O que é neste momento? Um ponto fundamental, que não temos atualmente nos temos em relação a isto. As oncologias em 75 podem ser ligadas umas com as outras, tal e qual com dados. O que é isto que quer dizer? Desculpa lá. Parece interessante, mas não sei lá. E é mesmo interessante. Ou seja, imagina isto. Imagina que eu tenho uma base de dados relacional, que descreve, por exemplo, o setor automóvel. O comportamento da indústria do setor automóvel. Há alguém que a determinada altura precisa descrever também o conceito do automóvel, mas não sabe descrever esse conceito, entende-lhes das partes que descrevem o automóvel e diz, ok, eu tenho aqui na minha base de dados, de repente desbarrei com um conceito que eu não sei bem o que é que é. Mas ali o vizinho do lado sabe, e ele tem uma base de dados que descreve muito bem as partes, do ponto de vista relacional, que estão envolvidas no conceito do automóvel. Então deixa-me ligar o nome dele para discutir. E porquê que isso não existe hoje em dia, não percebe? Porque tipicamente o que tu tens é esquemas de sincronismo entre as bases de dados relacionais. ou estás a migrar dados de um lado para o outro e tens de fazer transformações, e tu não tens acesso direto e dizer assim, a partir do momento em que eu tenho esta tabela, há qualquer coisa que é a minha instância no registro com esta tabela, na verdade a estrutura eu não a quero descrever aqui, está descrita no outro lado qualquer do mundo. E teres acesso direto a essa tabela. Claro que ele se quina. Eu vou pensar em algumas estruturas de dados, podes fazer isso? Mas percebe o que estás a dizer? Por você utilizar xml dentro de uma base de dados, acabo de fazer isso? Xml, como veja, é o início... Sim, mas também faz parte do modelo relacional, pode ser o prévio, pode ser... Não, xml não faz parte do... Quando eu falo em modelo relacional, estou estritamente a falar de bases de dados relacionais. Xml é uma norma do termo estilo. Sim, é verdade. Mas o que eu estou a dizer é que eles fazem parte de bases de dados, estão e são consideradas como bases de dados relacionais. Porque podes criar propriedades, a ideia de relação, poderes estabelecer algo e fazê-lo a ser. Xml é um formato de seleção, formato de seleção. Em árvore. Sim. Em árvore. Portanto, um monitor de bases de dados relacionais pode ter lá, num campo, um registro em xml. É verdade. E que pode ser ligado a um dado. Pode não ser xml. Claro, claro. Se tiver um registro em que tens uma série de campos associados, obviamente... Se me dizes que não faz parte da harmonização da base de dados, sim, está lá. Pronto. Mas é isso que eu estou a falar. Estou a falar de modelo de dados, não. Estou a falar do... Relacional, relativo a um artigo escrito por um tipo chamado Scheng, que termina primeiro quais são os conceitos da álgebra relacional, depois foi explorado por Boyce Ford, aí tens os tipos de normalização, etc. Estou a falar disso. Eu não falo relacional, estou a falar disso. Xml não é isso. Sim, sim. Por exemplo, é que eu disse concordável, mas... É isso que eu estou a falar. É essa a decisão. Para fazer modelos de dados, as oncologias... Imagina uma oncologia, é um modelo de dados. Em all, a ferramenta, atualmente, que a lidar no mercado, é uma ferramenta aberta chamada PROTG. Contudo, para desenhar a oncologia, é preciso sair muito espalhante no domínio em que nós estamos a querer muito lá. E se houver inconsistências numa oncologia, é garantidíssimo que vamos inferir coisas absurdas. Depois vou dar um exemplo mais à frente. E... E uma oncologia como dados, já está. Era isto que eu estava a dizer. Rapidamente eu consigo perceber como é que funcionou todo o domínio de conhecimento. Isto é muito usado. Semantico, eventualmente, é mais usado em investigação nas ciências da vida do que em qualquer outro lado. Quando fizeram uma procura na web do Life Sciences, Semantic Web, há N grupos de investigação de biologia e genética, etc. A usarem este tipo de tecnologias. E exatamente por causa disto. E recomendo-vos depois a ver uma talk do Tim Berners de Minha, que é o que fala... Eu não sei dizer qual das talk do sei que é, mas eu falo-vos de um exemplo em que haviam duas unidades de investigação. Estavam a tentar terminar a fazer as proteínas, ou... As proteínas que eram usadas na transdução dos neurónios, etc. Só que eram dois laboratórios completamente diferentes. Um dos dados estudavam só as estruturas dos neurónios, ou dos géneros, outros estudavam a parte química. E, quando eles relacionaram os dados, conseguiram descobrir que as R36 proteínas participavam da transdução. Obviamente, vocês vão ao Google e procuram isto, não é? Quais são as proteínas, não é? Não sai nada. Vai sair N resultados, mas nenhum daqueles são links para documentos na net, que não dizem nada relacionado. Obviamente, isto é um exemplo que se dá mais sobre esse tipo de coisa. Que é um browser, quando eu pergunto qualquer coisa, ele perceber o que é que eu estou a dizer. Ele perceber a pergunta. Ok. Agora sim, vamos à parte prática. Há uma coisa que surgiu, penso eu, em 2012, que foram os queries federados. Que é uma coisa que nós, hoje em dia, podemos ter, se tivermos acesso a várias bases de dados distribuídas numa empresa. Podemos fazer isto com facilidade, mas não conseguimos fazer em qualquer parte do mundo. Tipicamente, precisamos ter acesso aos dados, etc. E é isto que eu vou vos mostrar agora. Porque, atualmente, já é possível fazer algo com a Sina Picoer, tipicamente nas bases de dados relacionadas, é muito difícil de ver. Então, há uma coisa chamada triple source, que são, imaginem, as bases de dados das... Imaginem uma base de dados relacional, mas em vez de ser para guardar tabelas, etc. têm trícolos, que são os tais testamentos que eu resolviço. E, em particular, o triple store mais... Com a maior reputação, até o momento, é o Virtuoso. Portanto, se quiserem instalar, ele é gratuito. Há uma versão open source do Virtuoso. E vocês podem, perfeitamente, pegar no Virtuoso, instalar, funcionando em qualquer sistema operativo. Depois podem correr queries contra aquilo. Curiosamente, até podem correr queries contra dados que não estão no vosso sistema. E é isto que eu vos vou mostrar agora. Então, basicamente, eu deixei um script que está lá no GitHub. Então, vocês podem correr este script, instalar o Virtuoso e depois alterar aqui um conjunto de grâmetros para terem acesso a queries federados. E, essencialmente, eu vou vos começar por mostrar o que é que eu tenho dentro do meu requisitório local do Virtuoso. Portanto, vou copiar isto. Não sei se conseguem perceber facilmente o syntax daquilo, que é Sparkle. Mas, deixem-me só correr isto e os cliques feijar. Portanto, esta é a minha instância local de Sparkle e eu acabei de correr um... Perdão, a minha instância local Virtuoso. E eu acabei de correr um play Sparkle contra a minha instância local. Então, basicamente, isto é select. Estou a selecionar todas as variáveis que eu vou desenhar no próprio play. Estou a selecioná-las. Onde eu vou aqui para facilitar o teu play. O ponto de integração que eu estou a declarar uma variável. E esta é S, que é para ser subject, P, Predator e Object. Portanto, eu estou a selecionar todos os trícolos que existem na minha triple store. E estou a limitar apenas a 100 trícolos. E a resposta é uma coisa assim, que não faz sentido absolutamente nenhum, na primeira vista. E é um conjunto deles. Ou seja, isto é um sujeito, aquilo é praticado e aquilo é um objecto. Portanto, basicamente, se quisermos tentar perceber que está aqui. Temos um Data Format, que é do tipo Quadnado Format. Portanto, são coisas internas do próprio Virtuoso. Agora, isto não tem que ter aderçamento de uma. Vamos fazer uma coisa mais interessante. Existe uma ontologia muito conhecida, que é o FOAF. Quer dizer, frame over frame. E eu vou ter que usar esta ontologia mais à frente. Mas vou-vos mostrar que, atualmente, na minha instância local, eu não tenho absolutamente nada relacionado com o FOAF. Eu tenho aqui este query. É que eu pergunto à minha instância local se eu tenho alguma pessoa, se tenho algumas instâncias de pessoas aqui na minha base de dados local. E não tenho absolutamente nada. Ok. Há aqui um conjunto de permissões, que depois vocês quiserem experimentar e escutam. Eu já as escutei. E agora, eu vou procurar na DBPINIA, que é uma base de dados remota, não é local. Vou perguntar na DBPINIA se eles, por acaso, têm instâncias de pessoas. Então, vindo aqui... E a diferença agora, é que eu estou a dizer, eu só que estou interessado em WEB INS PESSOA, não é? Que é um verificador de uma determinada pessoa, que é extraordinária da DBPINIA. Basta-me. Mas vou usar este serviço que aqui está. E isto é o endpoint Sparkle do DBPINIA. Já ouviu falar do DBPINIA? Bem, essencialmente, se forem ver a cloud da semantic web, já existe uma série de fontes de dados. que é um grafo deste género. Se for aí, aqui está a DBPINIA. Ali, não sei. Deixa-me ver. Se for assim, não é. Não. Isto é a mais tratada. Não consegue... Não consegue... Não consegue... Não consegue... Não consegue... Controle mais. Se quiseres, control mais. Deve ficar tudo pixelizado. Exato. Isto é tudo mais ou menos. Pronto. Mas... Isto existe. É difícil encontrar a fonte. Sei que tem, tipicamente, a ver com um AMP. Que é um AMP. Que é um AMP. Que é um AMP. Que é uma... Esqueça que existe associado à SCRATF. Mas, como não consigo encontrar, vale a pena estar com isto. Portanto, basicamente, o que interessa aqui perceber é que eu estou a acelerar um serviço que é externo ao meu repositório local, que é a DBPINIA. E, agora sim, vou procurar instâncias de pessoa. Portanto, uma instância de pessoa é um namespace, é isso? Então, tens classes. Imagina, uma classe Java. Pessoa. E eu, agora, quero saber que objetos aqui existem que são instâncias daquela classe. Mas, questão daquela base de dados é dividida. É isso mesmo. Portanto, eu estou a aceder àquela base de dados e vou-lhe pedir para me dar as 30 primeiras pessoas que eles lá tiverem. Isto é capaz de me dar um bocado em soltar. Uma pergunta quando diz ali que person A, pronto, o serviço é perseguido, mas depois diz ali que person A tem o que parece ser um namespace. Exatamente. Portanto, agora sim, vou usar este ponto. Isto são todas as instâncias daquele namespace que está na base de dados. São todas as instâncias, portanto, onde person is A, A é a instância, vieste namespace, ok? Mas, bad person. Aquilo é uma classe. Aquilo é um namespace, não é um endpoint. Porque caracteriza... Isto é um endpoint, não é? Sim. Isto é um endpoint. Exato. Isto acaba de ser um namespace. Desculpa. Desculpa. Eu não... Eu tenho lido. X... É um namespace. Desculpa. Mas isto aqui está tem duas partes fundamentais. Tu tens um namespace para vários conceitos. Este bloco aqui até é de 0.1. Depois. E depois tens conceitos dentro desse namespace. Um deles é par-se. Esticulando a digaipilha, podes ir lá perguntar por exemplo Canjure. Às vezes, ali em barra Canjure, provavelmente vão aparecer uma lista de identificadores por aí. Dizeste um bocado que... Friend of Friend. Friend of Friend. Isso estabeleceu alguma coisa. Não se expressou. É uma ontologia que podes saber pessoas. Ok? E a digaipilha usa também essa ontologia. Tem umas certas propriedades. É. Tem nome, tem idade... Se eu utilizasse outra qualquer, não sei quantas essa área em chave, mas já me daria por exemplo outra coisa. Exatamente. Indústria de normal. As pessoas têm carro ou não têm carro. Se calhar é uma propriedade importante e aí em parceria com outros nantes de personalidade. Se alguém já com esse tipo de... 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 E não podias a descrever isso. Finalmente já tens as respostas. Eu me analiso um bocado do Barack Obama. Se eu tivesse procurar uma person com um name like Barack Obama, por exemplo, ele depois ia me devolver em um link onde quando eu carregasse tinha um daqueles documentos de abcada ou um xml ou qualquer coisa. Dizer o nome dele, uma data de machinez, blá 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 blá. Tipo o Equipédia e umas machinez. Tá bom. Tens uma coisa que é quando estás a usar um browser. Tipicamente usar HTML. Aquele endpoint, este... Se clicares aqui, ele vai-te gerar uma página. Não sei se ele tem lá o recurso que é um... Vamos expor um RDF. Mas ele vai-te... Quando sabe que estás num browser, ele vai-te gerar uma página bonitinha de HTML para que tu conseguires ver. Mas se eu tivesse a aceder a outro tipo de cliente, ele sacava um meu RDF para eu ler e depois depois relacionar com os meus dados... Tipicamente até podes estudar, se queres em RDF, se queres em JSON, se queres em TURTLE... É tipo... É quase uma referência. É tipo um Equipédia para machine reader. Para dados mesmo. É que tens os dados saliados naqueles formatos de afirmações. Portanto, trícolas, não é? Neste caso, como eu só pedi person, então só veio os ORRIs a algumas pessoas. Pronto. E vemos aqui o conjunto delas. Mas agora vamos fazer um exemplo para sequência. Vamos perguntar numa outra fonte de dados. E esta aqui... Isto continua a ser na Divipida, aliás. Vamos perguntar no Divipida se por acaso eles conhecem alguém chamado Angelina. Estou a fazer aqui dois perfisos. Outra vez um FOAF, que é para não ter que estar a escrever aquela treta toda. E depois tenho aqui um manual. Isto foi uma coisa que aconteceu há pouco tempo na Wikipedia. Eles começaram a descrever atores usando esta ontologia. Ok? Portanto, eu não vos sei dizer já o que é que esta ontologia quer dizer. Mas sei que eles começaram a descrever atores de acordo com o que ela puja. Então, basicamente, eu estou a fazer um SELECT DISTINS, PERSON e NOME, onde, do serviço de Wikipedia, eu quero que PERSON seja uma instância de FOAF PERSON. Ponto de vídeo, quer dizer que a mesma variável PERSON tem que ter um FOAF NAME associado a esta variável NAME. Ou seja, se houver um nome associado a uma instância de pessoa, vai ser atribuída esta variável aqui. Outra vez ponto de vídeo, ela quer dizer que PERSON tem que ser também uma instância de HUMBLE ACTOR. Portanto, tem que ser um ator. Eu quero PESSOAS, do FOAF, mas eu quero especificamente instâncias de atores. Ok? E depois aqui tenho uma expressão a voar, então eu quero filtrar de todos estes nomes que eu puder, eu só quero nomes que sejam contando o RANGE LIMITO. Obviamente, estou a limitar isto também para os resultados. Podemos ver o que é que isto vai envolver. Demora sempre um bocado. E cá está. Ou seja, ele encontrou várias. Várias atrizes, não é? E basicamente, se estivesse à procura da ANGELINA JOLI, estava aqui. Ou seja, e aquilo que percebemos é que existem até dois nomes associados à ANGELINA. Temos ANGELINA JOLI escrita como NOME e apelido, e temos ao contrário que é apelido de NOME. Isto é para quem quiser procurar, ao contrário. Mas o recurso é o mesmo. O recurso é exatamente o mesmo. Tem duas instâncias de oportunidade de nome. Uma com este valor e a outra com este. É isso que eu procurava. É isso que eu procurava. Porque o NOME, que é o que é listado, basicamente diz que isto é identificado. Ou seja, isto é isto. Não precisa dizer que vão ser umas ruínas, mas a escrita tem que ficar com o NOME. E aquelas, as linhas JOLI, quando se reflete a alguma coisa, quer dizer que é exatamente o mesmo recurso. É o mesmo recurso, mas foram encontradas duas vezes. É o mesmo recurso, mas foram encontradas duas vezes. É como a desmultiplicação das caráxias. Ou seja, alguém determinou que fez um statement, mas tem que dizer, este recurso, as linhas JOLI, tem este NOME. E depois houve outra pessoa que vem e disse, este recurso também tem este NOME. Portanto, eu fiz dois statements para o NOME. Portanto, quando temos, imagina, sei lá, João Tavares. Existem vários João Tavares. São muitas pessoas de várias pessoas. Temos o João Tavares, que é uma instância, porque a realidade é isso. O João Tavares, que é outra pessoa. Mas na verdade, eles são... São pessoas diferentes. São pessoas diferentes, mas apareceu com um endpoint. Ou seja, se houvesse duas Angelinas JOLI, no mundo, nas atrizes, tinham aparecido dois recursos, dois URI diferentes. Ah, há algo que tem de gerenciar, não é? Que é o URI. Pois, há algo que... Sim, mas disseram que se fosse currido, não me sentindo, depois teria que aparecer outra coisa. Estou a prestar. Segunda coisa. Esta coisa que está no meio, como é que se muda o... O base-base, então, é o ST. Ah, é o VIFO. O... Não. O DBPIDIA. O DBPIDIA, ok. Aquele grafo que... Vamos mostrar-te a pouco. Significa que ele não está a pesquisar localmente na DBPIDIA, mas está a pesquisar tanto aquilo que estava à volta, ou está a pesquisar só localmente? Eu estou só na DBPIDIA. Por quê? Porque... Porque fazer coelhas federadas com múltiplas fontes, ainda é complicado. E eu tentei montar uma apresentação que mostrasse isso. Os exemplos que existem, que tipicamente as experiências que têm sido feitas, ainda é só com uma fonte. Mas eu gostava era de cruzar. Portanto, linkei direito. O que interessa é cruzar-nos pontos. Pronto. E eu tentei fazer isso e consegui fazer um. E que não fosse relacionado com ciências da vida, que não. O que é que isso interessa? Uma alta mais pragmática. Acho que não faz sentido. Estamos aqui a ver se esta proteína está ali, ou por lá. Tipicamente, há imensas bases a este género. O que era género era ver um exemplo mais prático. Pronto. Então, eu consegui montar este exemplo. Desculpe-me. Que utiliza, portanto, já está este coelho em baixo. Em que eu aqui vou perguntar pelo DBPID. Mas já vou perguntar em duas, em dois serviços distintos. Então, essencialmente, tem este serviço aqui. Quer dizer, LinkedIn Movie Data Bags. Portanto, é uma base de dados aberta, em triplos. Que só diz respeito a filmes. Ok? Não tem dados biográficos de ninguém. De nenhum ator. Ok? Só tem filmes. A data do filme. Quem é que foram os atores. Os portores, os realizadores, etc. Mas não entra nos detalhes de cada um deles. Só detalha e espelho. E depois, obviamente, vou usar outra vez aqui o DBPID. Porque o DBPID, tipicamente, já tem dados biográficos das pessoas. Então, o que eu vou fazer aqui neste coelho é... Vou buscar todos os filmes onde haja um ator chamado Brad Pitt. Ok? E que... Portanto, daqui vou recolher também o título do filme. E a data do filme. Portanto, eu estou a apontar isto aqui para variá-los. E estou aqui também a selecionar uma coisa chamada Brad Pitt. Mas, a base de dados, o MovieDataBase, não tem ele a respeito do Brad Pitt. Então, o que eu vou fazer é... Vou correlacionar isto com este outro serviço que aqui está. Através do R que identifica o R, o Brad Pitt, entre um do repositório e outro. E vou pressionar agora este direito à medida. Ok? Então quer dizer que aí, para quem sabe o Brad Pitt, porque sabes o que é o... O producer é este. Isto dá algum dado aqui assim... Ou seja, eu tive que andar a segurar os dados para conseguir fazer aquela correlação. E isso é uma das críticas que eu já vou fazer ao sistema. Pronto. Isto é um... Isto é um objectivo ambicioso. A semantico M é um objectivo muito ambicioso, mas as pessoas tendem a ser desorganizado. Não sei se há alguma vez... Não sei se há alguma vez passaram por isto. Tipicamente isso acontecia mais há uns anos atrás. Há uma década atrás, que era... As pessoas porem vários valores nos últimos campos. As ruas... Uns escreviam R ponto, outros escreviam Rua. Outros escreviam Rua com tudo maiúsculo. Outros escreviam Rua com primeiro R maiúsculo. Ainda sou desse tempo. Em que, a base de dados do CTTs, é uma confusão de tudo tamanho. E participei bem na primeira definição. A definição topológica do que foi o redesenho dos códigos postais. A parte poliminal dos códigos postais. E a normalização de dados. Depois, nos anos mais tarde, isto começou a ser prática. Porque hoje em dia, quando se recebem uma carta do banco, R, nem é R ponto, nem nada. R, o nome da rua. Se for da senhora social, a mesma história. Portanto, adotaram-se esquemas de normalização de dados. O mesmo que se está a passar com o semântico é... O Brad Pitt tem o nome completo na VBP, por exemplo. E eu, se quiser ligar pelo nome, sou capaz de não conseguir ligá-lo diretamente. Portanto, eu tive que arranjar uma forma de ligar e a forma que tive foi esta. Era exatamente o que eu tinha perguntado. O que é? Imagina que agora eu sou um data freak. E imagina que eu sou o tipo da Wikileaks. Em dados que nunca mais acabam sobre projetos, coisas que aconteceram, tudo e mais alguma coisa. E depois tenho lá algumas pessoas, não é? E eu quero saber, quero fazer. Mas tem que haver um ponto de contacto entre quem me pergunta coisas. Tem que saber. Tem quem me pergunta coisas. E eu... E quando tenho duas bases de dados, e se eu não precisava dizer que essa matico é se faltar sentido, quando tenho... O que acontece é que, supostamente, permite-me saber mais coisas fora. O que acontece aqui é... Se eu não adorto, ou se eu não protocolo, ou protó... Sim. Sim. Se não protocolo. Qualquer coisa com a minha amiga base de dados, eu nem sei que ela existe. Se eu não saber que ela existe, eu não vou protocolar isso. Por isso não vamos ter um identificador único que nos possa ajudar. Não, já vem. Isso é um dos problemas. E eu vou... E na parte final da apresentação eu lhes vou dizer quais são eles. Os calcanhares daquilo, os daquilo até mesmo. Já agora deixem-me votar isto. Que ainda vai durar mais tempo. Ou ainda. Ok. Já temos a resposta. E, como vi... Pronto. Da... 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 Entra... Mas... É o... Umas vezes é o ano, outras vezes. Não, não. Mas, para mim, é em cima. É no 1967, é... Qu gamers. Lembra-se da história da rua, rua Ponte. Pronto. Tá aqui um exemplo perfeito. E mais... Há ali, o facto de falar que eu tive duas versileiras. É em 99. É o problema ali naquela... Essencialmente é isso, pois pode ter sido uma limitação do colecionador, etc. Mas não deveria ser assim. Devia ser duas instâncias. Isso é muito pesado porquê? Foram várias as pessoas que preencheram, fizeram várias instâncias? Não, fizeram várias instâncias. Fizeram uma, mas desenharam lá no mesmo campo, devia ter vários valores. Tu não tens limitação aos dados. Mas quer dizer, cada um destes seus futuras tem sido preenchido por uma pessoa diferente. Ou pela mesma pessoa em dias diferentes? Ou em dias diferentes. Não é isso, não é isso. Não é isso. Não é isso, não é isso. 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 Isso é um problema, que tem a ver com a tecnologia. Tem a ver com as pessoas. E esse problema nós... E como é que é que nós deixamos entrar a palavra? Já está. E deixas em coé, deixas entrar tudo. E está a apresentar. Mas pronto. Mas pelo menos tivemos aqui uma coerência. Ou seja, do Brad Pitt, eu de facto consegui correlacionar e a data de nascimento dele veio da TVPedia e bateu certo. Portanto, eu depois fui verificar estes dados. Portanto, isto é a coisa mais entusiasmante que eu vos consegui mostrar agora relacionado com o relacionamento do Brad Pitt. Portanto, mais do que isto, ainda estão a pegar linguagens de regras, de inferência e coisas assim do género, que ainda só existem nos membros na investigação. Portanto, agora vamos falar um bocadinho mais da parte negativa disto, que é o 5º. Quem já anda nisto, já teve algumas experiências negativas? Já, claro. Começava a partilhar algumas coisas para não ficar muito entusiasmado. Vamos lá ver. Ok, pronto. Terminei um exemplo prático. Mas, houve assim algumas pessoas que tiveram um bocado de juízo, e pensei, epá, então parece que isto é um bocado overkill. Algumas destas pessoas trabalhavam na Google. Eu quando estava a terminar a licenciatura, quis dar um exemplo no meu projeto de fim de curso, sobre a semântica. É importante ser a semântica. E na altura eu consegui fazer um print screen desta pesquisa no Google. Boot repair. E não havia um único resultado que fosse para reparar botas. Um único. Ok? Era tudo setores do discurismo. Ok? Agora, se forem procurar, eu já vos irei mostrar outros. Porque eles, em meus meninos, vão-se criar uma coisa chamada Knowledge Graph. E que eles usam essencialmente como fontes de dados a Wikipedia e a Freebase. E tentam perceber quais são os contextos das palavras que eles expõem. E por isso é que estás fazendo uma pesquisa e depois aparece-nos uma coisa ao lado. Exatamente. Exatamente. Eles também podem trabalhar uma coisa nova, que é o Knowledge Vault. Mas vão usar Machine Learning para conseguir infiltrar as fontes de dados. Acho que lá não queriam Machine Learning ainda nestas estruturas. Acho que vais falar com Machine Learning que tem essas coisas. Se quiserem que eu faça uma apresentação sobre Machine Learning. Não, eu não. Não, não. É porque é um conceito que eu sinceramente não comprei muito bem. É o quê? E o contrato de dois? Machine Learning é um conjunto de técnicas vastas para conseguir classificar dados. Tipicamente está associada à Inteligência Artificial. Mas a Inteligência Artificial permite fazer indiferencia. Ok? Portanto é esta coisa. Mas as regras e as novas. Mas a Inteligência Artificial é logarítmica ou não por isso? Eu vou dizer tanto que eu quero dizer com isto. Sim. Eu vou dizer o que é que eu quero dizer com isto. O que eu quero dizer com isto é, houve um tipo que explicou como é que a ciência, como é que a natureza evolui por hipóteses. Simplesmente por hipóteses casuais. Ou seja, não é uma coisa que o professor vês para outra. O que acontece é que faz uma dispersão e lança isto no plano. Depois há umas que sim, há umas que dão bem. Aliás, havia um tipo que resolvi equações matemáticas exatamente assim. Ou seja, com probabilidades. Qual era a probabilidade daquela equação ser resolvida numa determinada forma? E depois o que aconteceu era que havia umas que sobreviviam, outras não. E verificou-se que era mais rápido. Isto é que a genera é programa, talvez? Isto é da programa. Havia aqui duas aplicações. O conceito aqui é que, em vez de ir um a um, tipicamente nas bases a dizer, pontas para o Michael, pontas para um lado, pontas para o outro, pontas... Escolhes pontos específicos, medianos, onde tentas acertar com as coisas. Aqui não. Esta teoria diz um bocado que é que tiras qualquer coisa, tiras um conjunto de coisas, e depois vês as que sobrevivem e não, e depois com base nisso continuas a testar hipóteses. E por isso é que eu não percebo muito bem isto, mas sim o ânimo. O ânimo é muito mais simples do que isso. O que tu me estás a referir parece ser mais genético-programa. Que é a cor de força, ou seja, eu vou testar todas as combinações possíveis para um determinado fenómeno, e aquelas que chegarem ao resultado que o considerar satisfatório, eles... Portanto, a programação vai-se auto-construindo em termos de recordes. E isto é uma expressão muito válida, porque não era especialista em genético-programa, mas... Agora, disto, pronto, ainda sei algumas coisas. Então, essencialmente, machine learning é... Tens um conjunto de dados, ok? E tu gostavas de classificar esses dados. Tens uma nuvem de dados brutal e tu... Mas eu sei que isto são pessoas e há uns que são, sei lá... Uns são caucasianos, outros são isto e aquilo... E tu gostavas de ter... Em vez de ter os dados todos e andares sempre à procura de quais é que são... Gostavas de ter um logo aí que, com base naquele set de dados, que já te mostram um conjunto de regras, já podias conseguir determinado conjunto de regras, em que cada vez tivesse um novo elemento, tu dizes... Ah, estão estas características? Então é caucasianos. Isto é muito importante, por exemplo, para quem? É fumador, tem mais de 43 anos de idade... Não sei dia, não é? Sedentário, bá, bá, bá... Tens um conjunto de regras... Mas é só aplicar a tecnologias, basicamente. É, só que tu no início tens um conjunto de dados enorme, e tu olhas com os dados e não consegues investigar o padrão. E o machine learning encontra esses padrões? Tem de encontrar esses padrões? Uma das partes fundamentais do machine learning costuma ser data mining, que é... Procura ali um conjunto de padrões nos dados, tipicamente por relações de entropia, em que eu vejo os atributos todos. Depois há um atributo que é classificador, e diz, pronto, este já tem campo, este não tem... Mas eu vou... Olhando para os dados, imagina que tens idade, país, origem, isto... Uma série de coisas a descrever uma pessoa, e tu só ao olhar para os dados não consegues perceber quais são as pessoas que têm... Qual é a característica que está a determinar que aquela pessoa tem campo ou não? Então tu corres algoritmos no machine learning contra esse data set, porque tem milhões de pessoas e não sei quantos atributos, centenas de atributos, e ele vai começar a descascar esse tipo. E vai te dizer, olha, o atributo que contribui mais é ser fumador. Então, se for fumador, e tiver mais do que não sei quantos anos de idade, a probabilidade de ter campo é X ou risco de futebol. Sim, tem campo. Isto também através de inferências. Ali não é bem uma inferência, ele só descobre padrões. E depois determina-te esses padrões. Ou seja, ele percebe que a combinação de dois atributos com determinados valores é uma predisposição para ter campo. Isto, por exemplo, o exemplo que eu estou a dar claramente é chamado árvores de decisões. É que eu tenho nove AIs, que tem mais peso, e depois vou compondo aquilo em outros nós de menos peso, mas que contribuem para o classificador que está. Sim. E aí usaste a aprendizagem superavisionada. Ou seja, ao mesmo tempo tiveste dizer que determinado objeto, costumava aquela alternativa que eu disse. Mas depois tu podes usar algoritmo de aprendizagem não superavisionada. E aí se calhar é mais aquilo que tu também estava a te referir, é que tens um meio conjunto de dados e ele depois classifica que um determinado conjunto de dados é e depois a classe A e depois a classe B. Não, não é. O que eu estou a dizer é, o que eu disse, é uma coisa um bocadinho diferente, é que ele não o viu para os dados todos. Apenas só testados e hipóteses. Sim, sim. Mas aí não pode-se dizer que seja machine learning. É uma coisa mais problemística, não é bem... O machine learning é mais casuístico. Ou seja, é como o Pedro estava a dizer, tens o conjunto de dados, os dados de aprendizagem, ou seja, como tu modelas ou como tu ensinas o teu classificador, depois planta um novo dado, ele tenta dizer qual é a classe, planta os dados que usaste nisso. Já percebi, mas ainda tem uma outra coisa. No caso dos não classificados, não supervisionados aliados, é muito usado em redes normais. Porque tipicamente, se tu não souberes... Tu sabes, o exemplo mais caricato e mais discutido foi o Deep Learning da Google. Eles puseram lá o Data Center deles a receber fotografias de pessoas e de gatos. Se não tenho erro, pensar em uma coisa assim deste tipo. Ele no final, a rede normal, conseguiu adaptar-se de tal maneira que ele conseguia fazer aquela distribuição das duas classes. Sem tudo dizer que uns eram gatos e outros eram pessoas. Ele conseguiu distribuir. Agora, obviamente, ele não vai dizer isto é um cão, isto é um gato. Ele vai simplesmente segregado nas classes. Depois é que tens de perceber como é que ele segregou as classes. E dizes, ah, isto é um gato. Ah, aquilo é uma pessoa. E eu, tipicamente, acerto. Sim, agora a questão é o Deep Learning. Ou seja, isso é a nova versão das redes neuronais. A questão é, hoje em dia a gente sabe o que é uma rede normal. O Deep Learning ainda muito porque a gente sabe o que é o Deep Learning e como é que ele realmente funciona. Mas o Deep Learning, o Deep Learning, essencialmente, é um self-organizing method. Que é, tens uma rede normal, ou que é uma espécie de rede normal, mas não tens um atributo de classificação no final. Tu não lhe estás a ensinar o que é que aquilo é. Sim, eu estava a falar, não, mais uma expressão técnica do algoritmo. Ou seja, quando tu quando metes uma rede normal a funcionar, aquilo que começa a dar é... Se começa a não conseguir classificar, tu sabe qual é o problema que posseres atuar. E o Deep Learning não. Quando metes o Deep Learning a funcionar, tu não sabes o que é que vai surgir ali. E se é que começa a dar erro, tu não sabes o que é que está a dar erro. Mas tu vai convergir tudo para qualquer coisa. Exatamente. Mas a questão é a forma como converges e qual a gente fica ali. Sim, sim, sim. Bem concordo. Mas não é muito trivial até porque, a tempo de um artigo, acho que, a nível mundial, apenas 50 pessoas percebam realmente o que é que é o Deep Learning. Acabem que tivemos 100 anos. Por isso, não é. Não é real. Eu, tipicamente, leio aquilo no contexto das redes neuronais. Este ano, estive a fazer a investigação pessoal e a fazer uns projetos impactantes, só para conseguir aplicar as redes neuronais em casa. Parece um negócio que tentou simular a aprendizagem do sério. Exatamente. A questão do MapReduce, como tu disse, entra algores aí, ou não é? MapReduce é uma técnica para tu conseguires, essencialmente, lidar com muitos dados, de uma forma de distribuir. Que foi a... Aparecer a Google, não é? Foi como eles resolveram o problema deles. Com o FAD System de distribuir. Onde eles mapeavam vários workers, vai lá, e depois no final não regressas, que era o worker final para agarrar os dados que eles mantêm. Então, é uma forma de paralisação. Exato. A paralisação, tipicamente, não é mais eficiente do que a paralisação comum. Não sei se já as comentaram à adulto. Como assim? Eu fiz um benchmarking da adulto, aqui há uns anos atrás. Porque havia um instituto conhecido em lugar quarta-feira. Antes sabem aproveitar umas blades da Dell, se tem a ver. E eu fiz o benchmarking daquelas 10 blades contra o meu PC de casa, em single-threader, a fazer work count, exatamente em cima do mesmo fichete de texto, que o máximo era de 300 GB, que era o que eles conseguiam suportar aquelas blades todas. E eu fiz um fichete de texto de 300 GB. Em minha casa, single-threader, no correio, o computador era duas vezes e meio maior. Do que aquelas blades todas. Portanto, a ideia do mapa de reviews é lidar com muitos dados. Não tem a ver com a eficiência do computador. Sim, eu percebo o teu ponto. A questão é, se o teu computador crashar na última palavra, perde-se todo o teu trabalho. Sim. E se o meu play crashar, perdes aquela, e o adulto arranja-te uma ou outra, que já tinha terminado o processamento, para fazer o processamento daquela. Ou seja, só perdes uma, já tens 9 processadas, e depois o outro tenta só processar e causa isso. Mas lá se faz. Ou seja, se for na tua máquina, se for na última palavra que é aquilo crash, vais fazer tudo outra vez. Mas eu também podia dividir o trabalho. Por isso é que eu falei no single-threader. Eu podia ser mais eficiente e podia dizer assim, Ok, tenho aqui um fiché de texto, tenho memória, estou sempre para carregar isto. Ou uma boa parte disto. Ou vou carregar. E põe-me duas, três ou mais a fazer isto. E depois, à medida que cada uma delas terminasse a sua contagem, vou buscar mais a stream, vou buscar mais um bloco. Eu queria adiante. E depois, se uma delas falhasse, eu também queria implementar um algoritmo para tentar resolver isso. Ok, o que eu estou a tentar dizer é que é só, o adulto não é uma forma de optimizar desempenho. Porque, tipicamente, quando nós pensamos em paralisar, estamos a pensar em tornar um algoritmo mais rápido. Certo? Adulto não é isso. Adulto é só, vamos paralisar porque é a única forma que temos para lidar com estes dados todos. Os dados estão distribuídos. Eles não fazem se estão distribuídos, os dados estão distribuídos. Por isso é que temos que paralisá-los. Sim. Então, tu achaste que são três vezes por cada 300 GB. Ou se fosse 300 estérios... Claro! Era isso que eu estava a dizer. Ou seja, eles lá tinham umas boleiras que só davam para 300 GB. Eu disse, por esse volume de dados. Mas, volta-lhes o PC. Mas, se não se usa adulto para 300 GB. Isso é a minha conclusão da altura. Ou seja, não faz sentido. Ou seja, não vale a pena usarem adulto para esta... Ou compram discos maiores. O que faz sentido. Se tiverem mais do volume de dados, aí já não conseguem ter um PC normal. Adulto é para isso. É para lidar com muitos dados. Não é para paralisar. Porque a moção de paralisar é de um dos primeiros tipos de dados. Não é essa a oportunidade. Sim. Concordo. Pronto. Então... Mais coisas que agora estão a aparecer como alternativas aos dados. Ao link and data, etc. Uma coisa chamada Wikidata. Podem ver. É vestido na Wikipedia. E pronto. E não são tudo rosas. Ou seja... O desenho das oncologias é crucial para a inferência que se vai conseguir ter. Portanto, uma das coisas para mim é mais ridícula na definição de propriedades de uma oncologia que é dizer assim, olha, eu tenho aqui uma propriedade, ou vamos supor que eu me enganei e definho uma propriedade transitiva e por engano decidi que ela era funcional também. Então o que vai acontecer é que isto vai resultar num absurdo, num resultado absurdo. Por exemplo, imaginei, eu definho esta propriedade, que é alguém que tem um ascendente, ou seja, eu tenho um pai, meu pai que tem um pai de ela, etc. Eu digo que a Alice tem um ascendente que é o Bob. E o Bob, sua vez, tem um ascendente que é a Carol. Portanto, esta propriedade claramente é transitiva. Porque eu posso dizer que a Alice também é ascendente. A Carol também é ascendente da Alice. Faz todo o sentido. Mas se eu por engano tiver dito que é funcional, então o sistema vai inferir que o Bob e a Carol não são a mesma pessoa. Faz sentido. Mas isto é permitido numa definição de um curso. As classes são assumidas como fazendo overlap, ou seja, eu como estou a definir uma oncologia, se não tiver cuidado de dizer que esta classe é distinta daquela, o sistema vai inferir que pode haver uma coisa que é a junção das duas classes. E também não faz sentido depois depois. Junção de um barco com um avião. Faz sentido. Portanto, é preciso ter muito cuidado na definição das outras duas. Ainda não faz sentido. Ainda não faz sentido. Mas pronto, posso dizer uma coisa mais fácil. Deixa eu ver. Um buraco negro com um garfo. Pronto. Isto tem a ver com a Open World Assumption, que foi o que eu já há pouco disse. Que é, ok, assumimos que nós não temos todo o conhecimento disponível e algumas dessas questões pode ser simplesmente não sei. Eu faço uma pergunta ao sistema e o sistema vai dizer que não faz sentido. não consigo inferir nada com os dados que tenho. Enquanto num sistema fechado, tipicamente é, não, isto não é verdade, ou sim, isto é verdade. Tens um cliente chamado Pedro? Sim, tenho. Tens um cliente chamado Pedro? Não, não tenho. Tipicamente temos essa resposta dictómica. Aqui podemos ter um não sei. que elas são. Portanto, como já concluímos deste exemplo, coeris de quadrados utilizando múltiplas fontes de dados são muito difíceis de construir, porque temos de perceber qual é o erro comum entre as duas partes. Pronto. E aqui deixo-vos com algumas referências. Portanto, se quiserem saber sobre os estándares da semaquia o que é que está aqui este link. O PROTG, eu nem vos mostrei, não sei que horas são. Geralmente já deve estar. Qual é que faz não? Já passámos, já passámos a hora. Passámos não. Pronto. Eu não vos mostrei o PROTG, mas também não estou a perder nada de especial. Se algum dia quiserem brincar, podem ir pescá-lo aqui. É gratuito. É open source. O Virtuoso é a mesma história. Foi o triple store que eu usei aqui. Ok? Aqui lê muito mais do que um triple store. E se estiverem interessados, vejam. Aqui lê o que eles chamam de universal server. Pode ser servido de aplicações web. Servido de triple stores, de quad stores. E mais uma série de coisas. Aquilo faz todo impacto lá. Têm aqui alguns outros links interessantes. Portanto, aqui é uma ferramenta pré-RF. Agora, os números recorrem exatamente o que é que isto é. Mas isto é até muito relevante. Deve ser para definição. Ou uma tool para acessar na criação de RF. Agora, não sei dizer o que é que é. Mas aqui. E as primeiras ortologias, vocês podem encontrar já publicadas. Feitas para algumas pessoas impedidas. Estão, por exemplo, na BBC. Pois, isso é que era a pergunta. Queria perguntar. Quem é que é que é um índice disso tudo? Porque se tivesse um índice, facilitava muito mais. Não é? Tipo, como dizia. Ah, pronto. Qual é a ortologia que tens? Eu vou ali e utilizo aquela norma. Ou seja, pelo menos dizia assim. Eu utilizo aquela norma que estava indicada ali. E depois poder estabelecer as relações. Mas quando tu diz norma, é então usar aquela ortologia, não é? Sim, aquela ortologia. Queria dizer assim. Eu estou a utilizar aquela ortologia. Este tempo corresponde àquela ortologia. Porque quem se descobriu, a ortologia já existe. É isso? Como é que eu as descobres? Exato. Como é que eu as descubro? Exato. Como é que eu as descubro e como é que eu sei que elas estão relacionadas? Porque, por exemplo, alguém me diz assim. Ator. Ator tem de ter uma propriedade que é produtor. Ou filme. Tem de ter uma coisa que é produtor. E todos os atores têm de dizer se é produtor ou se não é produtor. Por exemplo. Estás a perceber? Ou seja, de alguma maneira como é. Se há algum dicionário. A única forma de descubrares isso, é através daquele grafo em que a vida impida está no cérebro. Ah, por exemplo. Quer dizer, eu consigo me relacionar com estas coisas e minhas todas. Neste momento é só essa fonte que determina que ontologias é que existem e definidas qualquer. Depois fica aquele grafo que é utilizado. Exato. Mas tu podes descobrir ontologias que não tomem aquele grafo. Por exemplo. Estás a ver se não sei se lá estão. Mas eu decidi por este exemplo aqui, porque a BBC é conhecida. E eles fazem ontologias muito simples. Uma delas é que é verdade. Uma desigualdade que é uma ontologia sobre comunidade. Ok. Pronto. Se tiverem mais questões. Eu também tenho uma identidade sempre assim. Obrigado. A pessoa poderia dar algum contacto? Eu não sei se o pessoal não. Olha, eu tenho... Pronto. Já agora tomem nota. Quem não tomou nota. Tomem nota disto. Isto é importante. Vou dar-vos à observação. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui também no GitHub. Portanto, se quiserem ir lá ver. Mostra-vos à apresentação também. E para mim. O meu contacto é. Pedro M.D. Reis, se tiver uma nota, Pedro M.D. Reis, arroba G.M.A. M.D. Eu vou escrever aqui. Então mandamos-te uma no guitarra, podemos dizer coisas, não? Podemos dizer coisas no guitarra. Se tivermos assim alguma... Escreva aqui já. Escreva aqui já. Aí eu vou estar, você pode ver uns vídeos depois. Mas eu tinha um vídeo, mas eu disse que estes são brancos que nos perguntam de um vídeo. Isso é um vídeo de forma? Não, isso é um vídeo de forma. Não é vídeo de forma, não. Isto é o curso dos vídeos. É um vídeo de forma. É um vídeo de forma. É um vídeo de forma. Consegue ver? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado. E até mais perguntas.